Precisa de uma máquina potente para jogar seu jogo favorito? PCExpress.com.br Piripiri Pijek Yoda É o Yoda mesmo? Ganhei do iodinha do Rieve No dálido dele Ah, é o Pimpimenta? Free PDLizada, chato Free PDL O Yoda disse? Vai morder a língua Olha os problemáticos Padrão de cena Free Luzada? Ó, eu não sei tu Rieve Mas na moral, nunca perdi pra iodinha E esse vídeo vai ficar pica O dia em que o Yoda tomou um puta de um estompe Vai ser o título Caralho, tá se garantindo Ô, Revan, eu vou lançar uns vídeos agora, mano Já tá tudo planejado Moleque, arregaceou os streamers aí, mano Tu não vai botar fé Tu não vai botar fé Mano, o trator Mano, eu atropelei o maluco de trator, velho, na Jungle Você não tá botando fé Velho, vai ficar da hora Ô, papo de Jungle vs Jungle O maluco 05 com o de farm Com 5 minutos de jogo É, pois é Senta, senta no meu pé Como é que vai? Porque eu já tô na pressão psicológica aqui A partir de agora, não perdemos mais, hein Free PDL, Zaynus Free PDL, Zaynus O vídeo morreu Ó a colheita Mano Na cartas Loh, mano O maluco errou o auto-ataque Caralho Caralho Vamos de remake-zada, então Os caras vão de base, fi Já me viu, já O que é isso? O cara já tá ganhando bot não Falei, ué, mas O cara ganhou mid e já desceu o bot virado Ué, pimenta, cracudo É o que todo xal faz, na real Não é nem o pimenta Faz dois campos e ganha quatro vezes Tô colando Essa planta tem que jogar bem, mano Se ele jogar mal, me foda Tô foda o 3 deles Pô, tô chegando Pô, a gente vira, hein Ó, peguei, peguei Toma, pedra Que cracucho, velho Como é que é? Meu spec? Não, eu tenho que fazer Seu maquinha de gelar um xal, velho Ainda tá suave Que ele não tá me invadindo Pô, eu tô chegando aí, hein, mano Tô sem visão ainda Já era esse Darius aí Chegar atrasado ele Comeu Come eu Puta merda, velho Cara, ele voltou o bot Escovinho demais Vem, LB Pai, seus arrombados GW em 3, só 2 Ah, joda, velho Trolei agora Fica jogando com o Gost O Coleplan, tá ligado? O Bode tá errando tudo, mano O TK tá aí, velho O TK tá aí Já falei que é freguês, Pimpimento É freguês Mano, só o Pjack, velho A vida do maluco Cadê a LeBlanc, mano? Caralho, TK Que você tava se aventurando na jungle aí, viado Mano, só sai da jungle Caralho, ele veio aqui direto Ele é muito cracudo, velho Porra, pelo amor de Deus, velho Vai tomar no cu, velho Mano, não toma rook, velho TKzinho no level 4, todo cagado, velho Ô, mas na moral, tô tiltado, mano Tipo, mano, como é que é possível Tipo, a LB perder com o Carthus, velho Tô indo, tipo, na frente Eu venho junto A gente faz um estrago aí Tá os dois aí Ó, mano, TK a ult? Cadê a LB? A LB tá, tem pressão Ih, ó, o Thresh, ó, o Thresh Ó, os caras drag, viado Eita, o Thresh, bora, bora Ó, o Dark, o Dark, o Dark, viado Me come, sapo Dá pra ir, mano É 3v2 Ó, o Thresh aqui Eita, viado, vai não, vai não Tomar cuidado com a ult do Carthus Tu viu isso? Mano, o cara tava no mato, velho Porra Cê é louco, mano Faltou gameplay agora, eu acho Pô, eu quero ir nesse cara aqui, hein, mano Consegue passar não Posso TK a ultar Cadê o TK? TK tá aqui, mas ele não é muito De lutar não, viado Papo 10 Ele ultou, ele ultou Nem fudendo Sozinho, mano Morra, peguei ninguém Morri Achei fácil Bom flash Cê viu o flash da Kindle de agressivo? Pra dar chase? Aquele famoso flash agressivo Não, não tô farpando Só comentei a jogada ali Não, o game já tava A gente não tá encaminhando É o game que tá caminhando pra nós, velho Pelo amor de Deus, velho O cara tão patrocinando Vou levar tudo aqui, viado Com a Revlon, tamo levando tudo aqui, moleque Só para na base Caralho, rapaziada Vai geral aí, hein Eu vou puxar no meio Tá me aqui, pô Geral, geral A Kindle tá sem ult Ei, turgotão Tá me aqui, pô Sai, 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 Jamal Sai, Jamal Jamalzão meteu um pau na mesa, viado Ih, mano, overzada Só leva a torre e sai saindo Tô indo pro drag Cê acha que vira, vira, né? Tô indo Tô sem smite aqui, velho Pô, aquele Darius tá na Disney, mano Cuidado aí, mano A LB a gente não tem push bot Tá, Mac, tá, Mac Tô contigo, tô contigo Eita, viado Eita, porra Pimp Dex Famoso Mas tá bom, tá bom O vídeo tá ficando bom Tá suave Mas esse pack, mano A gente tem que dar uma aceleradinha nesse jogo, hein, mano Jogar na sede do Irgot Ali no bot A gente só não pode tomar battle, velho Se a gente tomar battle, fodeu TK podia dar umas ult aqui, né Nessa Riven Tem que esperar eu puxar a mid, hein Cadê o ult do TK, mano? O TK tá dando uma volta Ele sempre faz isso Ele pega uma killzinha, duas, manda interrogação KKK no chat, trola, fala que fica tiltado E perde o jogo solo Perde o jogo solo Tiltem, Riven Porra, onde tá verde dele aí, Pantu? Pro TK? Porra, não é possível, cara Tá bugado Nossa, eu fui numa vontade ali Tentei dar o flash pra dar o outplay Uma boa tentativa Mas tá aquele Darius lá mesmo Vem, TK! Vamos lá Será que o TK ultam? TK ultou, TK ultou Nem fudendo Pegadinha Aí sim, hein Iodinha Tafarão Bench do Bench do Bench O que é esse cara? Pega ele, pega ele Pega ele, pô Só vai, ele tá só Nossa Cheguei no fundo aqui, pô Flash Riven, hein, mano Nice Só leva tudo Leva a torre, leva a torre Veneb, veneb Treta, treta, treta Os caras querem pegar aqui Pegar não GG? Ou Baron? O que? Adenhouse? Tato com o engage deles, hein, mano Tapa aí, contra-tapa Ai, meu Deus, morri Morreu nada, meu cumpadi Tô contigo Falou, Iodinha Falou, Iodinha Tito tá aí Aí, ó, videozão, Riven Ganhamos, caralho Chama Ficou bravo Cai contra Iodinha E ele apresentou sua gameplay Criminosa Ha, velho Olha o jogo que eu tô perdendo, velho Eu não tinha que falar isso aqui, mano Pelo amor de Deus, meu parceiro Pelo amor de Deus Perder pra Iodinha Já parava o dúo Fala, tu ria Fri Pdl, Zarda, show Fri Pdl Iodadice Vai morder a língua Na alegria, na tristeza Na vitória, na derrota Bora Oh, vai ter house do ZNA também Ó, o Furmo acabou de postar É, mano Ó, pica Ó, bora jogar lá Ó, bora jogar lá